Quero agradecer, pedir desculpas pelas cobranças, pelos gritos. Dizem que ano que vem eu gritarei mais ainda. E nós vamos formatar uma nova ideia, um novo modelo, e nós vamos fazer coisas que nós não conseguimos fazer esse ano. Mas agradecer pelo empenho de todos vocês. Todos, 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 todos. Desde aqueles como Cittadini, que participou pouco, mas que no dia mais importante teve lá dentro. Desde aqueles que correram, como quem entrou no fim de Cicinho, jogando no meio campo, que nunca nem treinou. Nessa função. Mas todos que deixaram tudo. Everaldo, que hoje não participou, mas que fez quantos? Sete, oito gols e foi importante. Cada um de vocês. Cada um de vocês, escuta, é o que mais vale. Vai ter uma grande história daqui a 20, 30 anos para contar para os seus filhos. Esse é o maior presente que nós temos, tá? O resto aqui é um clube. Posso garantir para vocês. Melhor lugar para trabalhar no mundo não tem. Eles são justos e vão fazer sempre o correto por vocês. E eu agradeço de coração. Minha vida são vocês. A minha família aqui são vocês. E a única coisa que eu vivi durante esses três meses foi para vocês, para fazer o melhor para vocês. E eu acho que o presente veio de volta. Então eu agradeço de coração. Sei que eu sou chato, peço desculpas. Não vou mudar. Parabéns a todos.